Lideranças do Oeste Catarinense e Sudoeste Paranaense voltaram na tarde desta terça-feira a debater ferrovia na região. O assunto foi amplamente discutido na Casa da Indústria, em Pato Branco. Quem propôs o encontro foi a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, com apoio do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, IRDES, e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Sudoeste Paranaense, a Cassispar. Nós estamos tratando da possibilidade da consolidação de um ramal ferroviário, um braço da Feroeste, que parte lá do município de Cascavel até o município de Chapecó, cruzando aqui na região sudoeste, que é o nosso território. E como é que foi esse encontro e a importância das associações contribuírem também com esse projeto? Sim, esse encontro foi bastante importante porque hoje aqui reuniu diversas entidades representativas, aqui da região sudoeste, e as entidades de Santa Catarina, que encomendaram um estudo de viabilidade para a realização desse ramal ferroviário. Milvo Zancanar é vice-presidente regional oeste da FASISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Ele considera importante a união entre os dois estados. Somos muito semelhantes na atividade e nas dificuldades. Nós estamos aqui no oeste, um pouco longe das nossas capitais, e aí nós temos que nos unir, unir para resolver os problemas. E o grande problema que nós temos hoje é logística. Então, nada melhor do que a união. O sonho de escoar a produção por ferrovia é antigo. João Mor, dos assuntos estratégicos da FIEP, revela por que agora isso pode se tornar realidade. É um sonho de, não diria de anos, mas de décadas. Se fala dessa ferrovia aqui no sudoeste do Paraná há muitas décadas. O que mudou? O que está dando esperança novamente e que a gente acredita que efetivamente vai acontecer? Porque o modelo muda. Não é mais o governo, o estadual ou o federal que vai colocar o dinheiro nessa obra. Mesmo porque nem o governo estadual nem o governo federal tem recursos suficientes para fazer uma obra dessa magnitude. O dinheiro será aportado pela iniciativa privada. Ele explica este novo molde do projeto que será executado com recursos da iniciativa privada. Não é mais uma concessão por 30 anos. Por exemplo, que o governo concede para uma empresa explorar durante 30 anos e depois ela tem que devolver para o governo. Agora é o regime de autorização. O governo autoriza uma empresa da iniciativa privada a construir e operar essa ferrovia. Durante quanto tempo? No caso deste projeto são 70 anos no mínimo, prorrogáveis por mais 99. Ou seja, dá o tempo necessário de retorno do investimento. Por isso que agora a gente acredita que vai acontecer. Investir no projeto é atrativo para fundos de investimentos. Esse projeto se paga. Ele se paga em 17 anos, mas ele se paga. Então, um fundo de investimento internacional, um fundo de pensão, nacional ou internacional, tem interesse em projetos que dêem resultado. A Nova Ferroeste já tem estudo de viabilidade técnica em andamento dos 1.304 quilômetros entre Maracaju e Paranaguá. Mas o ramal entre Chapecó e Cascavel, que deve passar pela região sudoeste, ainda está em fase inicial de estudo. O ramal, propriamente dito, ainda não está definido porque está sendo concluído agora os estudos de viabilidade técnico, econômico e ambientais. Nas próximas semanas já se deve ter uma ideia desses valores. O que vocês já têm definido é o grande tronco. O tronco principal, que eu diria que é de Maracaju até Paranaguá e o ramal de Cascavel até Foz do Iguaçu. Esse trecho está orçado em R$ 29 bilhões, sendo R$ 24 bilhões em obras, túneis, viadutos, os trilhos, propriamente dito, as obras de infraestrutura, e mais R$ 5 bilhões de material rodante. O que é material rodante? É locomotivo e vagão, a compra de locomotivo e vagão. Então, ao todo, são R$ 29 bilhões. De reais.